Olha, o Cássio, goleiro do Corinthians, tem uma filha, a Maria Luísa, de 5 anos, com autismo. Ele deixou um recado sobre o respeito, a luta e a importância do Dia Mundial da Conscientização do Autismo para todos nós. Bora ver. Hoje é o Dia Mundial, né? Primeiro, queria parabenizar a todos, todas as pessoas que se envolvem com essa causa. Eu tenho uma filha que tem autismo, que é a Maria Luísa, e é uma causa que a gente... Eu tenho conhecido mais agora, tenho aprendido muito, mas tenho muito o que aprender, mas é uma causa que muitas vezes a gente tem pouca informação e às vezes não se tem o respeito que deveria. Então é uma causa que a gente tem que lutar diariamente. Quem tem filho autista sabe o que é e já parabenizar todas as mães e pais, no meu caso, parabenizar a minha esposa, Janara, porque muitas vezes ela é mãe e pai e são lutas diárias, mas graças a Deus a Maria Luísa tem uma grande mãe, assim como outras mães. Eu tenho visto muitas coisas e tem tantas mães aí que são guerreiras e têm feito grandes coisas para os seus filhos e que a gente possa, cada dia mais, não seja só hoje, seja diariamente o dia do autismo, que a gente possa progredir, ajudar, ser cada dia melhor, como pais, como pessoas, como seres humanos, que a gente possa, cada dia mais, aprender sobre essa causa e mostrar que a criança autista tem direito de estar em qualquer lugar e tem direito de participar normalmente do dia a dia de uma criança que não tem autismo. O próprio grande goleiro Castro, sou fanzaço do Castro e me tornei mais fã ainda agora, né? Olha, os donos da bola e também a TV Guanandi reforçam a importância da inclusão e do respeito a todos que pertencem a esse grupo, tá? É fundamental a inclusão, a prática de atividade física, a gente se sente na obrigação de sempre bater nessa tecla aqui. E alguns estádios têm dado passos importantes para terem áreas exclusivas para essa meninada, para essas crianças, né? Vale lembrar que, inclusive, sobre isso que eu estou falando, que na Neoquímica Arena, que é o estádio onde joga o Cássio, né? Está vendo as imagens? Olha que bacana, ó! Não, não, existe um espaço criado especialmente para atender pessoas com autismo e familiares, com isolamento acústico e diversas atividades. Olha, quem deseja frequentar o espaço pode enviar um e-mail para tea, arroba, esporteclubecorinthians, é SC Corinthians, então é esporteclubecorinthians, abreviado, sccorinthians.com.br E você pode seguir também a página, arroba, autistasalve, alvinegros. Tá bom? É isso aí? Falei, autistas alvinegros, tá? Então siga também. Gente, agora, não é só na Neoquímica Arena que tem espaços que já estão sendo reservados exclusivamente para crianças que são autistas. Olha, no Morumbi já acontece o mesmo também, no Allianz Parque, Morumbi, né, agora, no Allianz Parque também. Então é muito bacana esse passo importante que a gente fala, que a gente tem que sair do campo das oratórias, do campo da teoria e começar a praticar, porque é o que te leva para o céu, é a prática, tá? Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, mas se você não dá passos importantes, através da prática você não vai para o céu, não. Você tem que praticar, a igreja tem que estar dentro de você também. Então, ó, legal demais os clubes que estão aí atentos à inclusão social. Então, ó, legal demais os clubes que estão aí atentos à inclusão social.